E essa é a última receita do ano pra você fazer aí no seu ano novo e curtir demais com a sua família e com seus amigos. No ano novo como que vocês fazem? Vocês ficam com a família ou vocês ficam com os amigos? Comenta aqui embaixo pra mim que eu quero saber. Até meus 15 anos eu acho que era com a família, após 15 passou a ser com amigos. Exato né, a gente fica nessa confusão, Natal tem que ser com a família, aí depois do ano novo você sempre fica né, tem aquelas mães que gostam que você fique pertinho, tem os amigos que querem também que você vá pra praia com eles, então você fica naquela ali sem saber o que fazer. Aliás, qual que é o seu lugar predileto de ano novo? Pra mim tem que ser na praia, sempre tem que ser na praia. Não pode ser em lugar frio, eu já passei uma vez em lugar frio e não foi legal. Esse ano você vai passar em lugar frio, vamos ver se vocês descobrem onde a gente vai. A gente ainda tá discutindo sobre isso. Enfim, de qualquer forma se você passar com seus amigos ou com a sua família, o que todo mundo quer é uma receita muito fácil e muito simples de sobremesa, porque eu não quero ficar na cozinha no ano novo, você quer ficar na cozinha no ano novo amor? Eu não quero, eu quero ficar comendo na cozinha. Então assim, tem que ser uma receita assim ó, você piscou, ela tá pronta. E ainda assim é especial. E ainda assim é especial. E é exatamente isso que eu vou fazer pra vocês hoje, que é essa maravilhosa verrine de panna cotta com purê de damasco. O nome é complicado, mas é bem facinho. Então eu vou falar um nome popular pra ela. Taça da Felicidade Gourmet. Faltou um mini pudim. Faltou um mini pudim aqui no meio. Bom, pra fazer essa receita que é super fácil de fazer, muito rápida e ela é muito refrescante, o que todo mundo quer, né? Nesse ano novo que é super calorudo. Existe calorudo? Obviamente não. Mas muito calorento aqui no nosso país. Você vai precisar de 200 gramas de creme de leite. Pode ser o fresco. O fresco vai ficar mais gostoso, porque ele não vai ficar com aquele gostão forte assim, que às vezes tem no creme de leite de lata. Não sei se vocês já perceberam, mas o gosto do creme de leite de lata e do creme de leite fresco é completamente diferente. Então você pode usar o fresco, ou eu indicaria você usar o de caixinha, se você não puder usar o fresco. Que ele se parece um pouquinho mais com o fresco. Não é exatamente igual, mas parece um pouquinho mais. Dani, quero usar nata. Claro, pode usar nata também, fica bem gostoso. Então 200 gramas desse ingrediente que você escolher aí. E mais 200 gramas de iogurte grego. Eu tô usando grego, mas se você quiser usar um iogurte normal, você pode usar. Também fica gostoso do mesmo jeito. O mais importante aqui é ter essa refrescânciazinha do iogurte. Mas obviamente, se você quiser fazer essa receita inteira com iogurte, 400 gramas de iogurte, você pode fazer. Ou inteira com creme de leite, 400 gramas de creme de leite, você pode fazer também. Então por isso essa receita é tão boa, porque ela é muito versátil, você pode mudar as coisinhas assim ó, facilmente. E é rapidinho de fazer. Colocou os dois ingredientes na panela, você acrescenta 50 gramas de mel. Pode ser mel, ou pode ser 50 gramas de açúcar também. Mas o mel acho que traz esse gostinho de final de ano, que é muito maravilhoso. E aí você mistura os três ingredientes, liga o fogo e deixa amornar. Não precisa ferver. Só mistura bem, pra que toda a misturinha fique homogênea. E aí você deixa amornar, quando amornar você desliga. Enquanto isso, você hidrata duas folhas de gelatina em água bem gelada. Ou você pode usar meia colher de sopa de gelatina em pó, em color e sem sabor. Daí você pode hidratar com três colheres de sopa de água, que vai dar tudo certo. Hidratou, você espreme bem a gelatina e joga dentro do seu creme que tá morninho. E tá quase pronta a sua sobremesa. Agora você coloca dentro de um copinho, cobre com plástico filme e leva pra geladeira pra gelar. Enquanto gela, você faz o purê de damasco que vai em cima. Eu tô usando 150 gramas de damasco, que eu vou hidratar com água quente. É só cobrir com água quente, eu uso água filtrada, porque depois a gente não vai cozinhar esse damasco. Então, água filtrada que você esquentou, joga por cima, cobre com plástico filme e deixa ali hidratando por mais ou menos uma hora. Eu já tinha feito isso sozinho num programa que eu fiz de mousse e chocolate pra você, só que eu só tinha uma hora pra hidratar. Clica aqui em cima pra ver isso, que foi muito engraçado. O Paulo realmente cozinhando sozinho nesse vídeo, eu não ajudei em absolutamente nada. E você saiu bem, amor. Me saiu bem. Sai muito bom. Aliás, esse ano você fez várias coisas maravilhosas, assim. Eu escalei. Você escalou, você não perdeu esse medo de altura, quer dizer. Não, eu não perdi o medo de altura. Você clica aqui pra ver esse vídeo. Eu não sei como que eu consegui fazer isso. Eu também não, mas eu fiquei muito orgulhosa de você. Enquanto você espera hidratar o seu damasco, comenta aqui embaixo aonde você prefere passar seu ano novo. Já deixa seu like no vídeo aqui também, que esse é o especial último vídeo do ano. E é claro, posta no Instagram com a hashtag ISSAKFD quando você fizer essa sobremesa. Hidratou o damasco, você tira ele da água, joga dentro do processador ou do liquidificador. Eu vou acrescentar uma colher de sopa de conhaque, porque eu acho que dá um sabor mais especial aqui pro nosso porejo damasco. Mais conhacudo, né? Mas já sabe, se você não quiser usar, não precisa. E aí é só processar até virar uma pastinha. Virou essa pastinha, você pode tirar a sopa na cota da geladeira. Cobrir por cima com um pouquinho de damasco. E a decoração é do jeito que você preferir. Eu vou colocar uma cereja por cima, que eu acho que dá aquele ar mais de ano novo, mais bonito. E picar 30 gramas de pistache, que eu vou jogar por cima, assim, também pra ficar mais elegante. Você pode colocar qualquer crocante que você preferir. Então nozes, fica bem gostoso, macadâmia. Mas o pistache tá na moda, né? O pistache tá na moda na minha concepção desse ano. O que que foi? Você comprou a granel na zona cerealista e tem aí toda a receita com pistache. Tava sobrando o congelador. Aliás, uma ótima dica pra você, viu? Quando você achar um pistache bem verdinho, mas bem verdinho mesmo, que é super difícil você achar, você coloca ele num saquinho bem vedado e deixa no congelador. Só tira do congelador a quantidade que você for usar na hora. Isso vai manter o seu pistache bem fresco e bem verde. Tchau, tchau. E foi essa a minha última receita desse ano. Espero que vocês tenham gostado. Quero desejar a todos um feliz ano novo. Muito próspero pra todos vocês e todas as famílias de todo mundo que assiste a gente. Espero que vocês tenham gostado das receitas que eu fiz esse ano. E também das experiências que a gente viveu em todos os programas de viagem. E é claro que o ano que vem seja muito maravilhudo pra todo mundo. Amo vocês demais. Um feliz ano novo. Beijo. Feliz ano novo.